Você já deve ter ouvido falar de Haroldo Lutra Dias Você já deve ter assistido alguma palestra dele Pois é, eu assisti um trecho de uma palestra dele no Youtube E é sobre ela que eu vou falar agora Eu particularmente não conhecia o Haroldo Lutra Dias É recente a projeção dele enquanto expositor Alguns colegas, alguns amigos chegaram a comentar comigo Recomendando o Haroldo Lutra Dias enquanto palestrante E através dessas recomendações É que eu fui procurar algo sobre ele no Youtube E a palestra que eu encontrei Que me motivou a fazer esse vídeo agora É a palestra intitulada Escala Espírita Infelizmente, essa palestra dele contém algumas afirmações Muito, 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 muito bizarro O que me entristece um pouco Porque é um palestrante que adquiriu projeção É um palestrante, entre aspas, famoso no movimento espírita Mas a ideia desse vídeo não é falar do Haroldo Lutra Dias enquanto pessoa Esse trecho de palestra que eu estou citando Vou colocar na descrição do vídeo Para que vocês possam fazer as análises por conta própria O que eu vou fazer aqui é apenas uma análise minha O que não quer dizer muita coisa E o que eu observo nessa palestra do Haroldo Lutra Dias Eu vou ampliar aqui com um estudo de caso Que nós tenhamos aqui uma reflexão Em torno das exposições espíritas Das palestras espíritas Então vamos lá Eu vou separar aqui os pontos por tópicos E vou ilustrá-los com essa palestra do Haroldo Lutra Dias Já que ela se encontra no YouTube E é muito boa como exemplo para os tópicos que eu vou falar aqui agora Primeiro e antes de tudo Fundamentação Aquilo que o palestrante está falando está fundamentado E o que mais me impressiona É a nossa pouca capacidade para filtrar essas informações Por isso que eu coloco aqui como tópico inicial A fundamentação Com base em que? De onde o palestrante tirou essa ideia? De onde o palestrante tirou esse raciocínio? Com base em que ele está afirmando aquilo que ele diz? É com base na doutrina espírita? É com base em um livro psicografado? Ou seja, é a opinião pessoal de algum espírito? É a opinião pessoal de algum pesquisador espírita? É a opinião pessoal de algum médium? Porque nós sabemos muito bem Que há a doutrina espírita e há as opiniões pessoais Mas não vamos entrar nesse mérito agora Eu já fiz um vídeo sobre isso Pois muito bem Qual é a fundamentação? Vou usar a palestra do Haroldo Lutra Dias como exemplo Em um determinado momento ele fala Que a diferença genética Porque o tema dele, da palestra, o trecho que tem aí no YouTube É a escala espírita Em um determinado momento Ele fala que a diferença genética De um espírito puro para o ser humano é de 5% 5% de diferença genética Ah, mas você está implicando É uma metáfora É apenas uma ilustração Bom, que isso fique claro na exposição Não há problema nenhum em se usar metáforas Não há problema nenhum em você usar uma hipérbole Não há problema nenhum em que isso fique claro Sabe por quê? Porque senão pode gerar uma confusão nas ideias Além do que, esse tipo de afirmação Sem fundamento, pelo menos Na exposição que ele faz Não há nenhuma referência De onde ele tirou essa informação Se ela é ouvida por alguém que tem um pouco mais de entendimento da área Vamos supor Alguém que tenha uma melhor noção de biologia É uma afirmação que vai fazer o Espiritismo passar por algo de pessoas bobas Então vejam o prejuízo que se causa ao Espiritismo Por conta de afirmações como essa Então é fundamental que haja uma fundamentação para aquilo que se diz Uma afirmação como essa De que Espíritos puros, quando reencarnam Tem uma diferença genética de 5% Curiosa, interessante, chama a atenção A mim chamou a atenção Mas pelo fato de ser uma informação Que não tem aí nenhum tipo de embasamento Pelo menos se houver Eu espero que um dia essa informação venha à tona De onde quer que ela tenha saído Então esse tipo de afirmação Ela precisa ser fundamentada Sob pena de causar um prejuízo enorme para a doutrina espírita Falei da fundamentação E vou falar agora das referências Uma vez que o palestrante fundamenta aquilo que ele diz O palestrante dá as referências As referências que o palestrante dá São boas Esses são questionamentos que devem ser feitos Isto porque a ideia aqui é Trabalharmos a nossa reflexão De maneira que nós, enquanto público espírita Não sejamos passivos Não estejamos ali apenas de corpo presente Para nos deleitarmos com aquele conteúdo Para nos embevecermos com a beleza das palavras Nossa, que lindo Nada de errado com isso Esse não é o problema em si No entanto, a nossa postura Quando espíritas, pensadores Não deve ser uma postura somente passiva Porque claro, existem contextos Muitas vezes estamos ali motivados pela dor Não conseguimos pensar em muita coisa E nos deixamos levar pelo emocional Obviamente que quando nos deixamos levar pelo emocional Nosso critério, ele é totalmente movido pelas paixões De maneira que nós deixamos passar muitas coisas Por isso as referências são muito importantes para uma palestra de espírito Justamente para que a nossa postura diante da exposição não seja passiva Ou seja, ela não esgote com o fim da palestra Para que nós depois possamos ter um segundo momento Onde possamos lá refletir em torno daquilo que foi dito Nos aprofundarmos naquele conteúdo Por isso as referências são tão importantes Para que nós depois tenhamos condições De ir atrás daquilo que foi dito Para estudarmos melhor Então é lógico, se o palestrante vai dar referências Você enquanto público deve ali Ter sempre à disposição um caderninho Uma agenda Ou mesmo um celular Onde você possa fazer suas anotações Nessa palestra, aí eu vou dar o exemplo Nessa palestra do Haroldo Dutra Dias Em um determinado momento Ele faz uma referência ao livro dos espíritos Ele faz referência à questão 192 do livro dos espíritos E diz qual é a questão Uma questão relativa à última encarnação O que se torna o espírito após a última encarnação Pois muito bem Ao consultar a questão 192 A questão 192 não é essa que ele diz Há um erro na referência que ele dá Ah, isso põe a palestra a perder? Não, claro que não Mas vejam o cuidado que é preciso ter com as referências dadas Porque a parte delas Que aquele que escuta Terá a oportunidade depois De estudar melhor o assunto Então quando o palestrante, o expositor Dá uma referência errada Ele aí vai dificultar o melhor estudo Daquilo que ele disse E por que é que tudo isso é importante? A fundamentação e as referências Para que fique claro Para aqueles que ouvem Que aquilo que está sendo dito Não se trata da opinião do expositor Muito embora isso seja cada vez mais comum Infelizmente Cada vez mais os expositores Tiram as ideias da própria cabeça E repassam essas ideias Como sendo ideias fundamentadas na doutrina espírita Então nós temos que estar atentos Para perceber quando o expositor Está falando algo da sua própria cabeça Ou algo que tem uma fundamentação doutrinária Tem um outro vídeo meu aqui Onde eu já disse que a opinião pessoal Não faz doutrina E não importa se a opinião é do palestrante Do pesquisador, de um espírito ou de um médium Há uma enorme diferença entre isto E aquilo que fundamenta a doutrina espírita Uma opinião é válida enquanto opinião Isto é uma coisa Outra coisa é aquilo que foi submetido A uma pesquisa ampla Que engloba aí uma imensa maioria de espíritos consultados Onde há um estudo com os espíritos Sobre determinado assunto De uma coisa para outra Há uma enorme diferença E é importante que o expositor Deixe claro aqui a sua fundamentação As referências Para que aquilo que ele diga Não soe, não pareça ser algo Que ele diz com base nas suas próprias ideias A fundamentação e as referências Não estão restritas apenas Ao domínio do conhecimento espírita A fundamentação também deve ser com base Em outras doutrinas de pensamento No direito, na filosofia Nas demais ciências Porque o expositor que faz afirmações Com base em outras doutrinas de pensamento E essas ideias são chocantes Dão a entender para aqueles que entendem do assunto Que a doutrina espírita é conduzida por pessoas Que não sabem do que estão falando O que é um problema muito sério Então, se você está fazendo alguma afirmação Com base em pesquisa científica É preciso que a fundamentação esteja clara É preciso que a afirmação Ela tenha uma referência sólida Para que aquele conteúdo Não passe por um conteúdo de gente boba Essas coisas que eu estou falando Se aplicam para esse vídeo Da palestra Um trecho da palestra do Haroldo Dutra Aplica Porque em muitos momentos Ele fala de coisas que não tem fundamentação Se há fundamentação Ele não dá Mas entendam A ideia aqui não é Implicar que o Haroldo Dutra diz Enquanto palestrante ele mesmo Até porque ele enquanto pessoa Não é o que está em questão aqui Em si as ideias da exposição O público espírita Passivo Costuma se basear apenas Na autoridade pessoal Então, porque é um médico Quem está falando Deve saber do que está falando Porque é médico Porque é advogado Porque o expositor é psicólogo Porque o expositor tem 20 anos De doutrina espírita Ah, porque o expositor é médium Já escreveu dezenas de livros Então as pessoas Elas se confiam nisso E a partir daí Elas Em uma postura muito passiva Absorvem aquilo que é dito Sem prestar atenção Nas informações que são dadas Essa passividade Ela pode ser prejudicial A partir do momento que Nós temos que entender Que o palestrante Seja lá quem for É o indivíduo que está sujeito a erro Por mais entendido que ele seja do assunto Ninguém está isento de errar Então nós não podemos ter Uma postura passiva De confiança absoluta Naquelas informações Ainda mais quando nós Depois Saímos repetindo por aí Aquilo que os palestrantes disseram E nós nos confiamos Nós nos confiamos apenas com base Na autoridade pessoal Ah, porque foi fulano quem disse Bom, essa não é a pegada Da doutrina espírita A autoridade pessoal Ela é muito utilizada Dentro dos meios religiosos O sacerdote Quando fala Ali há a verdade Porque o sacerdote Se encontra como representante De Deus, etc Intermediário Aquele com capacidade De iluminar as consciências Etc E tal Na doutrina espírita A nossa postura Não deve ser essa Nós todos estamos estudando Nós todos estamos pesquisando E todos estamos sujeitos a erro Não há aquele infalível Por isso nós temos que ter Muito bom senso ao ouvir Para filtrar O que ocorre nessa palestra do Haroldo Acontece com muitas outras palestras A imensa maioria das palestras Não tem uma fundamentação muito clara E não são dadas as referências Bom, e para encerrar Eu vou colocar aqui como mais um tópico Algo que eu já fiz em um vídeo Mas vou repetir aqui devido a sua importância Toda palestra que se preze Ela deve ter um espaço voltado Para o questionamento Para perguntas e respostas Eu já tive a oportunidade Pessoal De organizar uma palestra Com um grande expositor baiano E eu fui perguntar para ele Quanto tempo nós íamos deixar Para perguntas e respostas Sabe o que ele me disse? Ele me disse que palestra espírita Não tem perguntas e respostas Não tem debate Eu fiquei horrorizado Com aquilo que ele disse No refém da situação Eu não pude contestá-lo Porque ele já estava ali na iminência De começar o trabalho e tal E então eu fiquei na minha Ora A partir do momento que você tira Esse caráter de debate Da palestra espírita Ela se aproxima ainda mais Do aspecto igrejeiro da coisa E é aquele aspecto Onde o sacerdote vai lá Repassar algumas verdades Que não podem ser questionadas Poxa, mas o palestrante espírita Pode errar Ele pode falar uma coisa ali E se equivocar E na hora das perguntas Eventualmente alguém irá Perguntar Olha, mas você disse tal coisa aí Eu não entendi muito bem Inclusive o palestrante Terá a oportunidade Até de se corrigir Ou melhor, de completar Complementar alguma ideia Devido ao espaço Que ele vai ter ali Para raciocinar com mais calma Então as perguntas e respostas São fundamentais Para que nós tenhamos aí Uma palestra espírita Que tire o público Da passividade Que não deve ter Muito embora seja O que nós encontramos Na sua imensa maioria Então são essas as nossas reflexões Em torno das palestras espírita Mais particularmente Utilizamos aqui a palestra Do Haroldo Dutra Dias Que se encontra no YouTube Como exemplo Mas é um exemplo Que não é único Infelizmente existem muitos palestrantes Que cometem esse tipo de equívoco E o que é pior São equívocos notórios Evidentes Que as pessoas não admitem Por uma espécie de fanatismo Se você for questionar Algum expositor Algum palestrante Se você for dizer Que o palestrante errou Você é tido como arrogante Claro Porque se você tem Uma postura passiva E julga aquela palestra Com base na autoridade pessoal De quem fala A partir do momento Que um Zé Mané Como eu ou você Vai questionar A pessoa vai dizer assim Quem é você Para questionar Fulano de tal Ora Então É preciso que nós tenhamos Serenidade Tranquilidade Para entender O expositor Por melhor que seja Enquanto orador Enquanto pensador Ele não está Incento de erros De falhas Nós enquanto espíritas Não devemos ter Uma postura passiva No campo das ideias No campo dos raciocínios Nós estamos aqui Para estudar E para aprender Todos juntos Galo Cantor Galo Cantor Eu encerro esse vídeo Se inscreva no canal Siga-nos lá no Facebook Compartilhe E etc Valeu E aí